Fecha os olhos Tem um mel que acalma Meu desejo E me leva até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Bora viver A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Solta a boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Fecha os olhos Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Vai de louco Na cidade de Samuel Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas anda para a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém no nível Só chamar incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Eu já borrei Batons pela cidade Mas anda para a minha saudade Mas anda para a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém no nível Só chamar incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Vem, vem, vem Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Vamos junto Vamos junto, vem Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor O fim do arco-íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eita! Que coisa gostosa!